Salve, salve meus concurseiros de plantão! Agora nós vamos para a prova do gerente. A prova do gerente, presta atenção, a prova do gerente consiste em quem assistir há mais tempo videoaulas da casa do concurseiro, sem parar, será o grande gerente. O resto está eliminado. Agora é com vocês. Vamos ver. Sim! Aqui eles nos tragam a nós. Como é que se coloca em prática? Bom, um princípio básico é que a gente tem que buscar informações. A gente tem que conhecer o nosso público. Então, independente de quem a gente está falando aqui... Mas o cliente se sente valorizado, se sente querido. E o fato de eu ter recebido de um grupo de clientes, por exemplo, um grupo de funcionários, faz eu me sentir especial. Então, se eu receber um e-mail marketing que tem meu nome, por exemplo, tem empresa que faz isso, né? Colocam em cima do cabeçalho do e-mail o nome. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Depende do que tu viu na televisão Depende do que tu viu no folder Depende do que tu ouviu falar no banco De alguém que foi bem ou mais ouvido Depende do que tu já passou De um outro ponto ou naquele banco Depende do que a tua cara foi chegando Com base nisso que você já tem teu pacote De expectativas E isso vai funcionando Eu posso somar essa satisfação E isso tudo acontece num processo psicológico interno O que o cliente pensa hoje Aí semana que vem, mês que vem, semana que vem Aqueles outros clientes pensam hoje O painel não O painel tu pega os mesmos clientes E acompanha ao longo de anos O Ibope às vezes faz isso O Ibope tem painel do cliente Acompanha ao longo de anos Para saber como é que é o comportamento deles O que eles pensam sobre a marca Como é que eles se relacionam com a marca Certo ou errado? A satisfação de um cliente ao adquirir um serviço bancário Está vinculada tanto às suas necessidades visíveis Ou seja, não é só aquilo que a pessoa está sabendo expressar Não é só aquilo que a pessoa chegou lá falando O que está por trás daquele atendimento? O que está por trás daquela necessidade Não só necessidade visível Como a outras coisas Que o atendente então Para deixar o cliente satisfeito Não pode atender só aquilo que o cliente explicitou Ele chegou pedindo um CDB Por exemplo Se o cara deu o CDB para ele Mas o resto do atendimento não foi bom Parabéns Sérgio Você é o novo gerente